As frequentes reclamações dos operadores de transportes no que concerne ao pagamento de compensações referentes ao ano passado por parte do Estado moçambicano que assumiu a responsabilidade de subsidiar os transportes face ao aumento do preço dos combustíveis já têm dias contados. Garantiu esta sexta-feira o ministro dos Transportes e Comunicações Mateus Magala, que falou de um prazo máximo de dois meses. A questão de combustíveis ou a compensação temos que situar no contexto em que isso surgiu. Surgiu no contexto do aumento dos combustíveis e esse aumento foi provocado pela guerra na Ucrânia. E nessa altura nós dissemos, bom, tínhamos que, como governo responsável, certamente encontrar mecanismos de mitigar este curso. E dissemos na altura que o nosso plano ia cobrir seis meses, porque depois daí tínhamos que fazer a avaliação do progresso ou falta de progresso que ia haver. E isso ia até dezembro de 2022. Já em dezembro de 2022 nós estabelecemos os fundos necessários para pagar. Certamente, e eu reconheço isso, eles não vieram a tempo como nós tínhamos pensado. Vieram atrasados e nós pedimos desculpa aos que deviam se beneficiar, mas a promessa de que vamos pagar o que prometemos está lá e nós vamos pagar, se não este mês, dentro de algumas semanas. Agora, para 2023 e à frente, a situação é outra. Estamos agora a analisar para ver se as circunstâncias que ditaram o aumento, aliás, a aplicação de subsídio, ainda prevalecem. Se melhoraram, então nós certamente temos que retirar isso, porque não é desejável e não é bom, que uma economia cresça com subsídio, cria a distorção no mercado. Sobre a situação das linhas aéreas de Moçambique, o governo ainda procura melhores soluções, visando melhorias na nossa companhia de bandeira nacional. Nem tudo está bem e é por isso que temos problemas. E nós temos que reconhecer isso, é o que estamos a fazer. e entender onde é que está, de facto, o problema. Temos tido muitas discussões, mas também temos solicitado apoio externo, independente, para, com olhos de bom ver, nos ajudarem a identificar quais são os problemas e também quais são os caminhos de como nós podemos corrigir o que está mal. Nós acreditamos que há alguns sinais vitais de recuperação que já começaram a aparecer e nós estamos a crer que fim deste ano e começando o próximo ano talvez tenhamos uma LAM diferente, mais alegre e mais respeitada por todos nós. Mateus Magala falava esta sexta-feira à margem das celebrações de 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos.